Atenção à educação! Estudantes, professores, trabalhadores e também pais e mães de alunos. Preciso conversar com vocês sobre o Fundo da Educação Básica, o Fundeb. Eu sou Rogério Correia, deputado federal pelo PT em Minas. E participo também da comissão especial que analisa este novo Fundeb. Ele é novo porque o que existe hoje acaba no dia 31 de dezembro. E nós precisamos colocar na Constituição um novo Fundo. E o que nós queremos é que ele seja permanente e ao mesmo tempo tenha mais recursos do governo federal. Para isso, esta comissão estudou o assunto e a professora e deputada Dorinha é a relatora deste processo. E no relatório dela, ela garantiu estes avanços que nós discutimos na comissão e discutimos no Brasil inteiro com entidades, com especialistas, com aqueles que estudam a educação pública brasileira. Portanto, aprovar este relatório é fundamental. E ele está na pauta da Câmara Federal para esta segunda-feira. Mas o alerta que eu quero fazer com vocês é o seguinte. O governo Bolsonaro está contra a aprovação do relatório da forma que a professora Dorinha apresentou. Portanto, a primeira tarefa nossa, na segunda-feira, e eu peço a vocês que paralisem tudo, assistam tudo o que vai passar na Câmara Federal e ajudem a pressionar deputados e deputadas. Na segunda-feira é crucial. Então, na segunda-feira, o primeiro passo nosso é aprovar o relatório da professora Dorinha. Se nós não aprovarmos, bye bye Fundeb. Mas, depois de aprovado o relatório, e nós precisamos de 308 votos para isso, são dois terços dos deputados, é preciso garantir que os deputados da base do governo Bolsonaro não retirem deste Fundeb os pontos essenciais. E é isso que eu queria tratar com vocês. O governo está ameaçando, por exemplo, retirar, desvincular 70% do Fundeb para pagamento de pessoal. Se retirar isso, significa que prefeituras, governo do Estado, não terão recurso para pagar o pessoal da educação. E, com isso, evidentemente, a educação pública brasileira perde muito, ou, na minha opinião, até se inviabiliza, porque não haverá um recurso necessário. Mas, mais do que isso, o governo quer também fazer com que o recurso do Fundeb, que já não é suficiente, pague também aposentados e pensionistas. Ora, hoje, o recurso para aposentado e pensionista vem dos recursos da Previdência, e não do Fundeb. Se acontecer isso, também, os recursos do Fundeb serão esvaziados e inviabilizando. E querem também retirar a obrigação do pagamento do piso salarial, que foi uma conquista nacional dos profissionais de educação. E a gente sabe que, sem esses profissionais de educação, não se sustenta com qualidade. Portanto, o piso salarial é uma conquista que precisa ser mantida. Dentre outras questões, estas, o governo Bolsonaro fala que quer retirar do texto da professora Dorinha. Então, pessoal, segunda-feira é fundamental. Vocês precisam participar do processo, assistir à votação, marcar cada deputado, qual a opinião que ele deu e qual o voto que esse deputado vai dar. Nós estaremos com vocês. Ok, até segunda-feira, sempre na luta. Viva a educação pública, viva o Fundeb. Viva a educação pública, viva o Fundeb.